Agora, a gente vai começar a fazer o tronquinho. Me fala, gente, quem sabe fazer o tronquinho aí? Todo mundo sabe fazer o tronquinho? Me conta. Eu vou pegar um pouquinho mais de chantilly, tá bom? Aqui um pouquinho mais. E agora a gente vai fazer os detalhes do tronquinho. Eu vou tingir esse restinho aqui, tá? Você usou o chantilly anterior, então, é isso? Você já aproveitou? Isso, eu já aproveitei que tava aqui e coloquei um pouquinho mais, ó. Como ele é um tom sobre tom, então não vai ter nenhum problema. Não tem problema, porque depois, pessoal, a gente vai pintar isso. Que é onde vai dar aquele efeito de profundidade. Então, esse, na verdade, é o pulo do gato do tronquinho. A gente faz ele, pinta ele depois. Que você pode dar profundidade nele. Que é dar todo o acabamento. O segredo é esse, pintar. Tá? Aí você vai usar a mesma manga, tá bem, ó. Mesma manga que eu coloquei antes, no começo, quando eu aprendi, gente, eu trocava de bico. Eu usava bico diferente para texturas diferentes. E com o tempo você vai aprendendo que não tem necessidade, né? Não tem necessidade de você fazer isso, né? Então, aqui eu ensino do jeito que eu faço. Que eu trabalho, que eu faço com meus bolos decorados, eu ensino para você. Agora, você vai fazer, na parte da frente, eu vou fazer dois pezinhos do lado. Um pezinho do lado direito e um pezinho do lado esquerdo. Para dar como se fosse o pezinho da árvore, tá? Ótimo. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que que eu faço essa tremida? Para dar uma tremida mesmo na raiz, entendeu? Como se fosse uma raiz toda, sem um jeito, assim, ó. Aí eu fiz essas duas bases. Agora eu vou completar o bolo dessa forma. Você pode fazer a forma que você quiser, tá? Você cruzou as duas, foi isso? Cruzei. Cruzei para dar um efeito maior na raiz dela. Eu gosto sempre de fazer isso. Mas se você quiser, você pode fazer ela também. Você não precisa grudar, tá bom? Porque depois a gente vai passar o pincel. Ó o ar, mas não tem problema. Tá? Vamos fazer assim, ó. E você vai cobrir o seu bolo todinho dessa forma, tá? Você pode fazer assim. Vim por aqui, ó. Vou completar. Faz assim também, ó. Você só vai completando. Tá bom? Vim, ó. Viu como é fácil, gente? Quem tá gostando, me fala. Quem já sabia fazer o tronquinho dessa forma? Me conta. O pessoal tá quietinho hoje, né, marido? Tá quietinho. Nossa, pessoal. A Elisabeth falou que você é a melhor professora e faça um curso. É muito bom. Ai, Bete, obrigada, Bete. Muito obrigada. É complexo mesmo, gente. Desde a estruturação do bolo até a parte da decoração. E você leva o bolo verdadeiro pra casa, decorado. Tá vendo que eu não tô juntando? Não precisa você juntar tudo, ser tudo coladinho. Não tem essa necessidade, tá? Mas por que não tem essa necessidade? Explica pra nós. Porque depois a gente vai passar o pincel e vai passar o palito. Que é onde a gente vai dar aquele efeito todo rajado dele, todo estranho que dá, entendeu? Então agora você vai pegar o pincel. O pincel de silicone, pode ser aquele pincel de cabelo que você tem de tintura, que você deixa só pra confeitaria, tá? Então eu tenho aqui o pincel e agora a gente vai rajar ele. Vai começar a juntar isso, ó. Sem medo, ó. Tá vendo, ó? Perfeito. Vamos ficar um pouquinho mais próximos, só. Ó. Suami perguntou que tamanho é esse bolo, Evelyn? Esse aqui é um bolo de socorro, Suami. Ele tem, eu coloquei no pincel, mas ele tem 15 de diâmetro e 14 de altura. Decorado ele vai ficar em torno de 15. Perfeito. Vamos aproximar a câmera, então? Vamos. Pra todo mundo ver e tirar dúvida. Tá vendo, ó, gente? Esse movimento, então, Evelyn, é pra texturizar. Isso, texturizar. Não se preocupe se puxar, tá? Não se preocupa. Esse movimento que você vai fazer, ó. Você vai subir, subir, ó. Tá vendo, ó. Sempre, ó. Certo. Subir. Aí vai pegando, ó. No entro aqui, ó. Você pega pra lateral. E você fala assim, nossa, que meleca. Vai ficar uma tranqueira. Não, não vai ficar. Aí você não tá pegando mais efeito? Você vira o pincel. Você pode pintar o pincel, tá? Agora, aqui na frente, eu gosto de trocar o pincel, porque agora ele tá todo sujo. E quando ele começa a estar sujo, ele começa a não fazer tanto efeito listado. Então, você vem, eu pego o pincel limpo. Eu vou pegar o pincel limpo, tá, gente? Faz o dia a dia, eu limpo o mesmo pincel. Mas, é... Agora aqui, eu vou... Pra ser mais rápido, eu vou pegar outro limpo. Então, você vem aqui, ó, de novo. Tá vendo a diferença aqui da? Você vem aqui, juntando toda essa melequinha que você fez. Aí você faz isso na base, na raiz e vem, ó. Tá vendo, ó. E vem, ó. A Elizabeth perguntou, se fosse um bolo de verdade, qual que seria o peso dele? Aproximadamente 2,200, 2,5 kg, mais ou menos. Depende do recheio. Se fosse mousse, daria 2,100 kg. Agora, de brigadeiro, eu chegaria, dependendo da sua mão, no recheio, até 2,500. Daria 4 camadas de recheio e 5 de massa. No meu padrão, tá, gente? Meus bolos são bem altos. Tá bom, lindona? Show! E lembra da estrutura que eu ensinei direitinho lá no curso. Dá uma viradinha, né, né, pra gente poder dar uma olhada? Vamos lá. Não, só do jeito que tava mesmo. Só pra gente empanhar a baralhinha, né? Isso. Vira ele devagarinho pra gente dar uma olhada como ficou a textura. Show! Bacana! Pode continuar. Agora, você vai pegar o palinho. Sabe aquele palito de churrasco que você tem? Então, eu uso muito palito de churrasco, gente. Então, agora você vai pegar ele e você vai riscar também, tá bom? Aquele mesmo movimento, você vai riscar. Então, você vai vir aqui, ó, e riscar. Ó, e risca ele. Pra lá, pra cá, riscando, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, agora é o momento, tá? De tirar. Ó. Quer vir pra cá, né, pessoal? Ó, tô riscando. Encostando e puxando. Vamos lá. Encostando e puxando. Depois eu vou vir fazendo os desenhos, tá vendo? Aí quando ele para de puxar, tá muito sujo, você limpa e você vem, ó. Ó, puxando. Ó, pra um lado, pro outro, pra cima, cruza. Aqui vai ser as ranhuras, né, do tronco. Então, essa foi a forma, gente, que eu aprendi treinando mais fácil de fazer esse tronquinho, tá? Ele não tem muito mistério, porque nessa hora você fala assim, nossa, isso aqui vai ficar um macaca. Mas não. Aqui essas pontinhas eu faço até assim, ó, depois, ó, eu abaixo mesmo elas, tá vendo, ó? Aí eu venho aqui em cima também, ó, passo, ó, aqui, ó. Não precisa ter medo, tá, gente? Não vai cair. E não tem problema de ficar com pontinha assim, porque parece a madeira assim, sabe? O efeito da madeira toda estranha. Aí, essa parte de baixo, eu limpo bem o palito e, ó, faço no pé, tá vendo, ó, da raiz, ó? Ó, tá vendo? Limpa e faz a raiz. Tá vendo? E pronto. Tá vendo, ó? Agora é a parte, você pode deixar ele assim ou você pode, tipo, desenhar. Eu gosto de deixar ele assim, eu não desenho mais. Se você quiser desenhar, você faz, normalmente eu faço isso, ó. Tá vendo, ó? E você cria o seu desenho, a sua personalidade, o seu top, igual eu falo. A gente, com o tempo, vai criando a nossa personalidade. Tem pessoas que você olha o bolo, você não precisa ver o nome, você não precisa ver o Instagram da pessoa, você fala o bolo é de fulana. Porque você tem a identidade na sua obra, né? Porque eu falo que são obras de artes. Agora, a gente chegou num momento maravilhoso, que é o momento que a gente vai falar assim, vai ficar incrível. Só que acontece, vai ter que tirar tudo isso daqui, porque a gente vai fazer uma sujeirinha, tá bom? Então, eu vou tirar tudo daqui, pra vocês. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui, tira aqui, por favor. Vou botar lá. E agora a gente vai pintar, então vai fazer muita sujeira. Então, eu vou tirar os produtos daqui, pra não sujar os produtos, tá? Alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Me fala aí, tá? Eu vou ensinar duas formas, tá? Não, eu vou fazer de uma forma, mas eu vou falar que vocês podem fazer de outra forma. Porque nem todo mundo tem a ferramenta que eu vou usar aqui agora, tá bom? Mas nada vai impedir de você usar o que você tem, tá bom? Eu pinto, eu tenho um tubo. Eu tenho um tubo, gente, de pintura, que eu uso glitter, que eu faço as minhas pinturas, né? Mas aqui eu vou pintar aqui na mesa mesmo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só tirar tudo, que aqui a gente não precisa mais. Só o pincel que eu vou usar. E agora, dúvida? Nada, Maravilha, ó. Nenhuma dúvida? Todo mundo ok? Todo mundo... Olá, a Elisabeth perguntou, qualquer cobertura dá pra fazer? Creme de chantilly? Sim, sim, chantilly. Eu uso chantilly porque eu uso o chantifeste. Mas você pode usar o chantilly e você consegue fazer perfeitamente. O acabamento é o mesmo, tá? Ó, eu vou usar, gente, o aerógrafo. Eu vou usar um produto que normalmente o pessoal não usa tanto. Porque pra você tingir o chantilly ele deixa aguado, né? Porque ele tem que pôr mais concentração. E você tem outros produtos hoje que... Cadê o corante marrom? Eu acho que eu já vou aí, né? Junto? Não, tá aqui o marrom. Não, tem pouco. Mas, claro, você já não montou. Esse ele te dá... Você usa menos pigmento, quantidade e pinta mais. Esse tem que colocar uma quantidade maior. Como eu trabalho com aerógrafo agora também, então eu tô usando muito esse produtinho aqui, que é o corante líquido, que é um dos primeiros que lançaram, né? Mas hoje a gente tem outros produtos que tem um pigmento maior. Mas com o aerógrafo que você tem que usar mais fino, se não entope, esse é o perfeito, tá? Então, quem tiver aerógrafo em casa e fala, Nossa, não tem produto da fábrica que eu posso usar. Tem sim, gente. Tem esse produto aqui que você pode usar no seu aerógrafo. Se você não tiver esse produto, é só você pegar o corante, diluir ele na solução e você colocar aqui dentro, tá bom? E a Fábio tem essa solução, Evelyn? Qual que é a solução? Tem, a solução é essa daqui que a gente usa na bombinha, que não entope a bombinha, que facilita você pintar com os pozinhos, tá bom? Nunca coloque pó aqui dentro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faz essa besteira, porque eu já fiz e já entupi o meu aerógrafo. Eu vou abrir. Porque o meu marrom, gente, é o que eu mais uso. Então, vai assim, né? Alguém trabalha com aerógrafo? Me conta aí. Ó, você vai colocar aqui dentro. Se você não trabalha com aerógrafo, que eu sei que não é muita gente que trabalha, né? Por ser mais difícil e tal, você pode usar isso na bombinha também. Você vai diluir o marrom, o marrom da Fábio, esse marrom, ó, com a solução e vai usar a bombinha. Vai fazer o mesmo efeito e não vai mudar nada, tá bom? É que eu resolvi trazer pra vocês aqui algo diferente, né? Pra vocês conhecerem também. Ó, eu vou começar a pintar. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma parte mais escura em cima. Você vai fazer a mesma coisa com a sua bombinha, tá? Você vai deixar ele mais escuro a parte de cima, porque ele vai dar o efeito... Lembra que eu falei pra vocês o efeito de profundidade? Então, é esse efeito que ele vai te dar. Em cima e na base é onde você vai usar ele pra poder deixar muito mais escuro, profundidade. Você vai fazer esse mesmo efeito com a sua bombinha. Não muda nada, tá, gente? É só uma coisa mais diferente, conteúdo diferente pra vocês verem e dá pra fazer dessa forma também e fica incrível o acabamento, tá? Agora, nessa parte do meio, sabe o que ficou mais clara? Eu vou de longe, um pouquinho mais longe. Então, eu vou apertar e vou mais longe, porque eu não quero que ela fique muito escura, tá? Ó, acabou. Eu encho de novo. Falei que eu vou botar todo o dedo, gente? Gostaram do efeito? Me conta. Ó, aí eu vou... Eu sempre puxo um pouquinho do pano pra longe. Ó, eu vou de longe pra não pegar tudo, né? Então, eu vou suave de longe. Agora, lembra que eu falei pra vocês? Esses dois pedaços aqui, que é o tronco... Ai! Que é o tronquinho aqui, ó. Eu vou pintar ele um pouco também mais escuro, tá? Pra dar um destaque. Então, aí você pode pintar algumas partes um pouco mais escuras pra dar um destaque. Tá bom? Alguém se duvida aí? Bom. Elizabeth falando que está lindo. Ai, obrigada, Beth. Tá vendo, ó? E aí eu vou retocar. O que acontece com esse corpo? Nossa, já foi, gente. O que acontece com ele? Ele, quando ele seca, ele clareia um pouco, tá? É normal. Porque o chantilly absorve. Então, ele clareia um pouco. Então, quer dizer, Evelyn, que se a turma de casa usar tanta bombinha, quanto a aerógrafo, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo, gente. E você já fez o bolo nas duas formas? Já fez isso, assim, nas duas formas. O efeito é o mesmo, tá? Você só vai usar, a diferença, você vai usar esse daqui. O pó, a solução, você vai colocar ele e vai encher a bombinha um pouquinho a mais do que do álcool, do quantidade de pó que você colocou. Tá bom? Show! Bacana! Aí, você pode fazer umas partes um pouquinho mais puras, pra poder dar aquele efeito de profundidade que eu falo pra vocês, tá vendo? Pronto. Agora, sabe aquele efeito de tronco em cima? Quando você cerra o tronco, você vê todas as veias do tronco? Você faz depois de você pintar. Você pintou com a bombinha, você pintou com o aerógrafo. Você vai fazer isso depois. Deixa eu só lavar. Agora você tem que lavar, tá, gente? Perfeito. Enquanto você vai lavando, eu vou mostrar aqui pra turma, um pouco mais de perto, como que ficou a pintura. Você pode... Isso, chuva de bola. Perfeito. Agora, pra cima, ó, aqui, ó. Vai pegar ele bem sequinho, tá? Vai encostar aqui, vai rodar pra dentro. Tá vendo o efeito que ele vai dar? Show.